Uma honra recebendo Dom Salvador, voltando à cidade aqui após alguns anos, vamos conversar com esse músico consagrado da nossa cidade. Muitas pessoas conhecem o Dom Salvador, há muito tempo não tinha essa oportunidade de ouvir essa conversa, sua presença aqui na cidade. Então vamos conversar agora com o Salvador da Silva Filho, Dom Salvador. Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Carlos. Bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Obrigada pela presença aqui no nosso programa. Prazer, sempre, sempre é um prazer. Há seis anos sem visitar a cidade aqui? Exatamente. Vem então pra matar a saudade, rever os amigos, a família? Sim, vim fazer quatro apresentações através do SESC e tirei uma semana pra vir pra Rio Claro pra rever os meus amigos, parentes. Como é que é esse seu reencontro com o Rio Claro quando o senhor retorna? A gente sabe que a cidade ao longo dos anos foi se modificando. É, sim, sim. Como são suas impressões, assim, nesse retorno? Como é que é isso? Eu acho que está cada vez mais, sabe, assim, progredindo cada vez mais. Tem vários lugares aqui que se me deixarem lá eu não sei nem pra onde ir. É uma cidade bem diferente da cidade que o senhor deixou, né? Ah, sim, claro, é. Muito mesmo. Eu saí daqui em 1961. Muitos anos, né? Há muitos anos. É, muitos anos mesmo. Em relação à cultura, o senhor tem contato? A gente comentava aqui antes do início da entrevista que o senhor tocou com o Maurício Zottarelli, né? Sim. Que é um músico aqui de Rio Claro também, mas que vive nos Estados Unidos há muito tempo, já há muitos anos. O senhor mantém contato com algumas pessoas da música, das artes aqui da cidade, através do seu sobrinho que está aqui participando também com a gente. Como é que é esse... O senhor acompanha alguma coisa da vida cultural da cidade ou é difícil estar na distância? É um pouco difícil, né? Porque... Eu estou realmente muito afastado, assim. Mas eu tenho alguns amigos, assim, né? Para, como se diz, que estão em São Paulo, no Rio de Janeiro, mais ou menos assim. Mas de Rio Claro mesmo, assim, quase eu não tenho muito contato. Muito contato. É, é. Essas suas apresentações no Sesc, o senhor esteve no Sesc Birigui, Sesc Pompeia e no Sesc Piracicaba. Piracicaba, exatamente. Como é esse show que o senhor apresentou? É bom, foi com o sexteto, né? Do último disco que eu fiz, né? E até que ganhou o prêmio em 2012. Foi o melhor álbum instrumental. O prêmio da música. O prêmio da música brasileira. O prêmio da música brasileira, é. Nós noticiamos aqui. É, aí eu trouxe... Não todos eles, né? Alguns eu peguei, por exemplo, dois músicos que estão de São Paulo, né? Que era o trompetista, né? Daniel da Alcântara e Jorginho Neto, trombonista. Que foram os dois que, né? Que eu condicionei aqui, né? E o Maurício veio. O saxofonista também, que é da família Ursaia, né? De Rio Claro aqui. Que mora tamando em São Paulo agora. E foi muito bom. Eu fiquei muito feliz de ter feito esse trabalho lá e ter uma boa, assim, reação do público também. Tinha muita gente. Especialmente no Sesc, né? Pompeia, né? Eu fiz no sábado e domingo. Tinha muita gente. Muita gente. E em Piracicaba também tinha muita gente. E em Birigui, acho que era a primeira vez que eles fizeram esse evento lá. Então, é uma coisa, assim, que vai desenvolvendo aos poucos, né? Mesmo assim, as pessoas que estiverem lá foram... São realmente interessadas, né? Gostaram, gostaram. Ao longo dos anos, nessas suas voltas aqui ao Brasil, o senhor percebe que hoje há um interesse maior pela música instrumental? As pessoas, elas estão mais habituadas a apreciar essa música no seu dia a dia? Foi aumentando esse público ou ainda é pequeno? Eu não sei, não. Porque a música instrumental, a pessoa tem que se dedicar mesmo, né? Tem que acompanhar, né? E eu acho que nesse momento agora aqui no Brasil, com esse evento, aquelas músicas super popular, né? Que leva aquela grande massa, né? Todos os lugares aí. Eu acho que a pessoa... Pouca gente está interessada, assim, em coisa instrumental. Eu agradeço muito o SESC, né? O SESC faz esse papel, né? De divulgação, de valorização dos músicos. Mas está indo. Agora, o nível de músico, assim, melhorou muito, né? Da minha época. Na época, assim, você podia contar os bons músicos na época, né? Hoje tem bons músicos. Ou também facilitou muito a tecnologia, né? Ajuda bastante. Ajuda muito. E agora as pessoas têm mais facilidade para os Estados Unidos estudar, né? Como na escola, como na Berkeley, né? Que é uma escola muito boa, assim, né? Para preparar músicos, né? Agora, o que tem de músico... Ainda bem, né? Felizmente. Ainda bem, é. Mas quando o senhor compara, por exemplo, com os Estados Unidos, o Brasil ainda precisa evoluir muito nessa questão. Ah, sim. Realmente, sim. Ainda falta muito. É, é, é. Porque os melhores músicos do mundo vão sempre... A meca lá é Nova York, né? Principalmente Nova York, né? Então, todo mundo vai lá tentar estudar, pesquisar. E o senhor já está lá há quantos anos em Nova York? Bom, eu saí do Brasil em 73. Eu estou há muitos anos lá. Há muitos anos. Estou há 45 anos que eu moro em Nova York. Continua fazendo aquelas apresentações tradicionais que o senhor tem uma casa lá que o senhor se apresentava. Não, não. Tem uma casa que eu inaugurei e trabalho lá até hoje. Como é o nome da casa? É, The River Cafe. E essa é, também é muito conhecida lá na cidade, né? Inclusive... É, é conhecida mundialmente. Mundialmente, né? Mundialmente. As pessoas, os turistas vão... Isso. ...a Nova York e querem conhecer a... Faz parte do roteiro. Querem conhecer a casa. Agora, o senhor vem também ao Brasil numa ocasião especial que o senhor vai comemorar e festejar os seus 80 anos? Dia 12 de setembro agora. Uma data importante que merece ser festejado, né? O tempo voa, né? 80 anos. Não acredito, não. E com essa capacidade, essa possibilidade de continuar trabalhando, continuar a fazer música, é um privilégio, né? Uma música, né? Uma música só para quando não tem mais jeito mesmo, né? E a música é bom pra alma, né? Pro espírito, né? Eu tô sempre assim, procurando aprimorar, né? O senhor não para nunca, né? É, sabe. E esse contato com os músicos mais jovens também é importante pro senhor? Ah, muito importante. Essa troca dele. É, porque, se diz, rejuvenesce, né? E pra eles também, né? É, tudo bem. É a experiência, né? Nossa, tem essa oportunidade. Exato. Muito bem, hoje nós estamos numa entrevista especial aqui no Jornal da Manhã, conversando com o Dom Salvador. Bidu, tem perguntas? Com certeza, é uma honra, Dom Salvador, a gente que também... Eu não sou da música, mas a gente tem o filho que tá envolvido com isso. A Guina sabe muito bem disso, então a gente fica até feliz de poder estar na sua presença. E eu gostaria de saber, é claro, desse momento da música brasileira, que repercute bastante no exterior. Nos Estados Unidos, ela continua sendo bem aceita. Não só um instrumental, mas a música em geral. Em geral, em geral. São vários ritmos, né? É, sim. Ah, é. Sinceramente, a música brasileira é uma das músicas mais ricas do mundo. Porque tem tudo, né? Tem harmonia, melodia e ritmo, né? Nem sei o número de ritmos diferentes que nós temos, né? Porque é uma riqueza incrível, né? Quando o senhor começou, não era bem assim? Como é que era no passado? Não, não era. Era difícil ser músico aqui? Orquestra, naquela época, sim, existia muita orquestra, né? Pra dança, né? Tinha várias orquestras aqui também e eu toquei quase todas elas, né? A orquestra Blue Star, que eu toquei. A Blue Star, a orquestra Excélsior, toquei bastante. Depois, eu fiz um grupo com meu irmão, com o Serafim Batácea, o violinista, né? Fizemos um grupo chamado Os Tropicais e a gente viajava, né? Pelo interior, aí, né? Tocávamos muito em São Carlos, Araraquara. No tempo dos bailes, né? No tempo dos bailes, é. Isso aí que dá essa experiência, né? Pro músico, né? Tocar todos os estilos de música, né? Naquela época, tchá-tchá-tchá, mambo. Isso abriu um leque de possibilidades pro senhor também. E aí, o senhor tomou a iniciativa, né? Teve a ousadia, que eu imagino que pra época era uma ousadia, de se aventurar. Foi pra São Paulo, pro Rio, como é que foi? Foi pra São Paulo, fiquei em São Paulo quase quatro anos, depois fui pro Rio, em 64. Aí, fiquei até em 73, no Rio. Aí, de lá, fui pra Nova Iorque. Marcou a época aí, com vários trabalhos? Ah, sim, eu trabalhei. Eu trabalhei de pianista, de música de estúdio, né? Por sete anos, de 66 até 73. Até eu saí do Brasil. Eu trabalhei na gravadora Odeon. E gravava praticamente cinco dias por semana, né? Não só na gravadora Odeon, mas nas outras gravadoras, também a Filipe, CBS, Bocambo, Copacabana. Aquelas... Era estúdio, né? De gravação. Música de estúdio, né? E o senhor também é elogilhadíssimo pela crítica nos seus trabalhos, que o senhor fez também desde essa época. E como é que o senhor percebe, assim, em relação aos cantores, né? Da época, que continuaram a trabalhar, eles tiveram que popularizar o trabalho? O senhor não fez isso, né? Quando a gente fala em popularizar, é ter uma quedazinha na qualidade, tornar aquilo mais... É, mais flexível. Mais flexível, pra poder estar na mídia. Como é que o senhor vê essa... Não, mas, olha, eu realmente sempre fui, assim, fazendo as minhas coisas em função da música instrumental e não se preocupando muito, né? Com essa questão da venda dessa música. Com essa questão da venda, é. E graças a Deus não posso me queixar que eu consegui, né? Através da música instrumental, né? É claro que eu fiz um grupo, assim, que, na época, que foi praticamente, assim, um dos primeiros grupos, assim, fazendo um tipo de música, assim, que era uma mistura da música americana com a música brasileira, né? Que era o grupo Abolição, né? Um grupo que eu fiz na época. Esse já tinha, mais ou menos, assim, uma inclinação mais popular, mas era sofisticado, né? Mas fez muito sucesso, né? É uma referência, é uma referência até hoje, músicos, cantores citam esse trabalho até hoje. Virou um marco, né? Na época, né? E hoje, muitos continuaram fazendo, né? O senhor abriu os caminhos. É, exato. E hoje tem uma black music brasileira aqui. Exato, exatamente, foi mesmo. Começou com o senhor. Sério, é, eu fui exatamente. Foi o pioneiro em tudo isso. Hoje, observando a sua trajetória, o senhor tem a certeza que tomou o caminho certo. O senhor permaneceu fiel às suas raízes e hoje é reconhecido por isso. Mas não deve ter sido fácil no início, né? Não, não, não. Eu imagino que não. Eu imagino que não. Agora, por enquanto, mais nenhuma apresentação programada aqui para o Brasil? Não, não, não. O seu circuito SESC já foi encerrado, então? Já foi encerrado. Já foi encerrado. E tem alguma previsão para retornos aqui à cidade? Por enquanto, não. Não, por enquanto, não. Eu sei que foi muito bom, sabe, essas quatro apresentações. O SESC ficou muito satisfeito. A produtora que cuidou da coisa toda, ela está satisfeita com o resultado. Muito feliz com o resultado. Como o senhor costuma, o senhor não vem muito para cá, né? Então, quando vem, tem toda uma... As pessoas que apreciam o seu trabalho certamente se mobilizam para... Conheço gente que se mobilizou para ir para São Paulo para poder acompanhar. Pois é, exato. Tem muita gente que está sempre atento aí para não perder a oportunidade quando o senhor vem. É, me surpreenderam lá em Piracicaba, sabe, bastante gente. Muita gente de Rio Claro também em Piracicaba, né? Com certeza, o pessoal fica no aguardo aí de novas apresentações. Bidu, mais alguma pergunta? Não, estou satisfeito. Queria agradecer. O senhor quer deixar algum recado para os rioclarense? Tem muita gente certamente que ouvindo, assistindo a gente pelo nosso Facebook, pelo nosso canal no YouTube, que pessoas que o senhor conviveu aqui na cidade. O senhor quer deixar algum recado para esses rioclarense? Claro, eu quero deixar o meu amor, porque todas as vezes que eu venho para cá, assim, quando eu vou entrando na cidade, já vai me dando um aperto, um aperto assim, sabe, no peito, de saudades das pessoas que já se foram também, da minha família. E sempre eu volto, né, na minha infância, que realmente... As lembranças que tivem aqui na cidade. Eu fico muito feliz quando eu venho para cá, mas me dá aquela... Meio nostálgico, né, também, né? Uma mistura, né, de saudade e alegria de voltar. De voltar. De voltar. É importante essa questão das raízes, né? Das raízes, claro. Ganhou o mundo, mas é importante de vez em quando poder voltar, né? Claro, é, mas é claro, isso é, isso é. Com certeza. Quero agradecer, então, uma entrevista especial hoje aqui no Jornal da Manhã com o Dom Salvador, que o senhor tenha uma ótima estadia aqui na cidade. Muito obrigado. Já deixar meus parabéns, desejos aí de muita saúde. Muito obrigado. Que a criatividade continue a mil aí para o senhor também. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado por vocês também. Agradeço muito. Bom dia e um bom fim de semana aqui na cidade. Um bom fim de semana aqui na cidade. Um bom fim de semana.